E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Flammer Games TV, se você não é inscrito por favor se inscreva e deixe seu like no vídeo, ajuda a divulgar aí, a gente se incentivar a produzir mais vídeos assim Bom, aqui eu vou abrir pra vocês um produto que é da Philips como se fosse uma máquina de barbear O barulhinho tá assim por conta das cachorrinhas que eu tenho aqui, então elas estão brincando agora Mas bom, esse daqui é um aparelhinho que ele é uma máquina de barbear Eu tinha um da Philips, que é Multigroom, só que o que aconteceu? Ele viciou a bateria, eu tenho ele faz uns 7 anos por aí Adorei esse aparelho, me salvou muitas vezes, inclusive eu deixei de usar gilete e creme de barbear por conta desse aparelhozinho da Philips Multigroom Tem as hastezinhas que vem no aparelho, mas eu usava ele assim Tem a velocidade normal e a turbo, eu usava o modo turbo e só pelo voando Isso aqui é muito bom, e era prova d'água, então o que é ótimo nesse sentido Embora eu nunca tenha usado, mas o modo prova d'água dele Mas é esse, esse daqui é um aparelho muito bom e recomendo vocês Só não peguei um igual, porque eu acabei não encontrando Encontrei esse daqui da Philips, da mesma empresa, que é um One Blade Inclusive, galerinha, esse daqui também além de barbear o rosto, ele também serve para pelos do corpo Então, tórax, axila, etc e tal Quem gosta aí de tirar os pelinhos do corpo, eu recomendo esse aparelho, é muito bom Pouquíssimas vezes eu me cortei, mas em regiões mais sensíveis Mas ele é muito bom, muito bom mesmo Só fazer contra o pelo, contra a formação do pelo, se ele nasce de cima para baixo Então, é só fazer contra a formação dele, beleza? Então, vamos abrir aqui, esse daqui se chama One Blade, da Philips, é verde Vamos lá? A gente não sabe onde eu acabei pegando Acabei pegando pela Kabum Então, não sou patrocinado pela empresa Se quiser a empresa me patrocina aí, vou agradecer muito Mas, acabei pegando por lá Beleza? Aqui, ó, abrindo a caixa Da One Blade Esse aparelhozinho de barbear O que está escrito aqui é só para o rosto Mas, claro que pode ser usado para o resto do corpo Então, ele parece um desodorante, ó Parece um desodorante, ele Muito... Um design bem legal, pelo jeito, né? Tem a laminazinha aqui Vamos tirar tudo depois Depois fazer os comentários aí sobre Beleza? Então, ó, tirando o senhor Manuel O manual, instruções dele Então, aqui, ó Manual de instruções, tal, tal, tal Aqui em cima até como fazer a barba, se você não sabe Aqui a garantia dele, ó A garantia, então, é de... Tô, tô, tô Dois anos, galerinha Dois anos pela Philips Pela Cabão, três meses, né? Que é do consumidor Lei do consumidor Pela Philips, dois anos Então, muito bom E, meu Certeza que vai durar mais que dois anos Então, aí está o manualzinho Para vocês darem uma olhada Aqui, ó Como que coloca os pentezinhos dele Vem três, né? Acho que um é para guardar Esse daqui parece ser para guardar Que ele abre e fecha E, bem Aqui, ó Vamos tentar tirar esse daqui Que está aqui dentro Aqui, ó Saiu Bom, aqui tem essa Giletezinha aqui Da Philips também E... Duração aqui Está falando quatro meses Não entendi isso daí É o tempo de vida da giletezinha Falando nisso Deixa eu ver, mano Está falando alguma coisa aqui A garantia não cobre produtos Ou peças de produtos Que sejam de vidro Ou que possam usar sujeito de desgaste Tá bom Aparelho à prova d'água Centro e dez ou duzentos e vinte volts Tanto faz Quero ver alguma coisa aqui Sobre o gilete, mano Que fale sobre o gilete Que é o tempo de vida útil dele Daqui a pouco eu consigo encontrar Aqui, ó Remoção da bateria recarregável A minha dava até para trocar, né Essa daqui da Multigroom Fazer a troca pela bateria Da bateria, né Ou trocar a resistência dela, né Para ajudar Mas... Acabou que... É, unidade de corte mesmo Quatro meses, galerinha Quatro meses que dura Então... Aí tem que ver na internet O valor dela, né Para ver como que... Como que está aí a... Vamos dar uma olhada aqui, ó Philips One Blade Refill Ah, olha isso aqui, galerinha Refill, ó Refill dela Cinquenta e dois reais Nenhuma unidade mesmo Não sabia que era assim Aqui vem duas, né Cem e poucos reais Então não sabia que era por refill Bom, e também se a minha Que eu estava usando Se a minha também Que eu estava usando Fosse por refill Eu também não sabia Eu sei que nunca acabou O refill dela, beleza Ó A barba fica bonitinha Desde o começo Essa daqui também Não tem o modo turbo, né O que pode ser Que com a lâmina tenha Atrapalhe um pouquinho Vamos lá aqui Dá uma... Oxi Já veio carregado Que da hora Então tá bom Assim, ó É só girar E ela começa a funcionar Ah, tá One Blade Dura quatro meses Então Vamos fazer a abertura Da laminazinha Aqui, ó Quatro meses Vocês estão vendo aqui Que é o código dela, né Do produto Vamos abrindo aqui E pronto Facinho abrir Só tirar ela Pronto Deu certo Colocar ela aqui Com todo cuidado Pra não contaminar A lâmina, né Ó Encaixe Ó Encaixou Foi É isso aí Não tem perigo De cortar Então, beleza Tá funcionando até então Dos dois lados, hein Muito bom Muito bom E, claro Dá pra colocar os pentezinhos Né Nela, né Ó Colocando Acabei de colocar um pente aqui Pra vocês verem Não sei se eu vou usar Esses pentezinhos Mas Beleza Quanto mais rente Melhor, né Galerinha Esse daqui parece que é bem rente, ó Parece que esse daqui É bem rentezinho O corte Então Maravilha Aqui também vem o Pra tirar é só puxar Só puxar Ela já sai Aqui também vem o lugar Pra guardar a lâmina O cabeçote da lâmina E prende assim Muito bom, mano Muito bom Muito bom Vou deixar já conectado Pra não ter fadiga aí Na hora de usar E também por conta do Local onde eu vou deixar Mas quem que fez xixi No lugar errado aí, hein Meu Deus da mãe E aqui, galerinha O carregador dela Beleza Aí depois eu mostro O resultado pra vocês Como ficou Vocês veem Minha barba tá bem grande Então É isso aí Beleza Um abraço Tamo junto E não deixa Se inscrever no canal E deixa seu like Um abraço Eu só quero saber Quem que fez xixi Galerinha Antes de Testar E mostrar pra vocês Achei um pouquinho Sensível Só a minha opinião Aqui, ó Isso aqui, ó De repente Coloca errado Um pouquinho E já quebra, né Então tem que tomar cuidado Aqui na hora de Encaixar nesse local Tudo bem que é só encaixar Aliás, nesse local Esse local é da tomada, né No carregador Mas só encaixar E Premer aqui, né Ao contrário, né Guilherme Tem local pra encaixar Não pode também De qualquer jeito assim, não Tem local certo É numa posição Só que encaixa aqui Se for ao contrário Já não encaixa E é Só clicar e Coisar Beleza Deixa eu só fazer um teste aqui Assim Enquanto tá Rodando A ampulhetinha Ele encaixa Encaixa Mas não é o ideal, né Então É isso aí Tamo junto Outra coisa Outra coisa Que eu acho que a Philips Poderia dar um estojinho Pra guardar o aparelhinho De Barbear aí, né Pelo menos Estojinho pra guardar, né Mas tudo bem Sem problemas Mas eu acho que poderia ser Bonito da parte deles darem, né Nesse daqui da Multigroom Também não O Philips Multigroom Também não deram Nem neste novo aparelhinho Aqui da OneGlide Da Philips Mas Fica aí a dica Philips E é isso